DJ Eduardo é foda, na favela do bom é ele que manda Hoje a tropa do Betralha, hoje vai f***er contigo E talvez você tá pirando e a putaria de rolar o tempo Quando o Eduardo que f***e contigo 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 F***e, 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 f***e Ela vai descer, ela vai quicar A nova e ela não quer saber Ela f***e pra c***e até o dia amarecer F***e, f***e pra c***e até o dia amarecer F***e pra c***e até o dia amarecer Hoje eu quero ver piranha não vou sentar Hoje eu quero ver piranha não vou sentar Não pode fazer barulho, e se não teu pai desperta Pode quieta, mete quieta Pode quieta, mete quieta Foi devagarzinho Freddy Dougardo é foda, na favela do pó é ele que mana Hoje é tropa do medalha, hoje vai poder contigo Então vem se tá virando a putaria que a rola o bico Quando eu tô agra que fode contigo Quando eu tô agra que fode contigo Quando eu tô agra que fode contigo Ela vai descer, ela vai quicar A nova e ela não quer saber Ela fode pra caralho até o dia amanhecer Hoje eu quero ver piranha não consentar Hoje eu quero ver piranha não consentar Não pode fazer barulho e senão teu pai desperta Não pode fazer barulho e senão teu pai desperta Pode quieta, mete quieta, pode quieta, mete quieta Pode devagarzinho Pode devagarzinho DJ doada é foda Na favela do pó é ele que manda E aí Legenda Adriana Zanotto